Bem-vindo ao canal do Júnior Redublado Kim. 4 erros do Fiaspo. Então o Fiaspo Games disse que o jogo do Docky Roti foi mais conhecido pelo PoliStation. Isso é uma grande mentira, moleque. Esse jogo é de Nintendinho. É o Docky Roti. É mais famoso pelas arminhas de brinquedos. Segundo erro do Fiaspo. E não se o Fiaspo verdadeiro. Porque na verdade o Jaquechum tem dois olhos. E o Fiaspo também tem olhos. O Fiaspo usa óculos. E você acha que o Jaquechum nunca usou um óculos de nerd. Tá enganado moleque. Vou provar. O Fiaspo com certeza assistiu o filme do Jaquechum. Chamado Missão Quase Impossível. Que tem umas três crianças. E o Jaquechum usa um óculos. Tipo esse do Fiaspo porra. No filme inteiro. Tá explicado porque ele é parecido com o Jaquechum. Porque o Fiaspo mesmo. É o próprio Jaquechum. É depois dessa comparação. Sem sentido o que fiz nessa porra. Vamos para o último erro. Do Fiaspo. Agora eu vi em um vídeo dele chamado. Oito mistérios que você gostaria que fossem verdades. É o Fiaspo tem um personagem do Digimon. Estampado em sua camisa. É o nome do Digimon. É Gabu. Bom. Mas agora falou. É se você quiser dar um like neste vídeo. Que fiz você já pode me ajudar bastante. É comenta algo sobre os erros do Fiaspo Gomes. Aí nos comentários deste vídeo. Ok galera. Então até o próximo vídeo. Deste canal fui.